Um medilhado rápido e marcante em um violão de sete cordas. Pra uma gineteada de empelo, o Tauro tem que ter coragem. Galpão Nativo, TVA, apresenta essa semana, Gabriel Selvagem. Gritei pela madrugada, lá fora nem rastro de alguém pra escutar. Enxaguei a cuia para te esperar. Galpão Nativo, domingo, oito da manhã. Tchau.